Joss Music On The Beat One Chance One Life É a única chance que tens É para tu reaporres a tua mente Aprender que é feito expositivo Surge quando tu começa a pensar diferente Com incentivo e subjetivo É essa a única chance que tens Para tu poderes pelo que terás cultivado Teu passado recrata amargos e amargurado De maldades e pavores De quem tanto tem te amado Literais desconsiderados Retribui nos amores Conto de fato um romance de gramas e terrores A ambição de toda mulher é ter um homem presente Em todas as circunstâncias da vida pior Quando a vida tem de bater a diferente Teu passado mostra-nos um cenário amargo Que deixou a tua wife apavorada De quem nos ama Este é o meu sempre merecido uma chance Única chance para o momento de reflexão Única chance para nos redimirmos E estendermos o perdão Única chance para a reconciliação E com sua deleção Então faça dessa única chance A chave para apaziguar o seu coração E aprenda que os zeros do nosso passado Nunca podem vir a ser um presente no teu futuro Única chance que temos é de acreditar Na utopia de haver um belo futuro Ninguém teria dito que seria fácil ou difícil Preciso ser ágil Nada vem do nada Não é de nada que reis Se pegaram o crono Se a sua trajetória foi longa e repleta de recaída Única chance que tens é de crer que existe por lá um tesouro E é verdade existe por lá um tesouro Única chance Podesh seja Única chance que viel do нашей Acenda sua estrela, vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser, morrer Esta é uma chance que tu podes ter Acenda sua estrela, vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser, morrer Yo, a vida é só apenas uma vez Se tente a sua brana, faça valer Soldado de Deus, só tem uma bala nesse chão Na batata não há tempo pra formação E a vida não veio com manual e destrução Dentro o erro e o correto, faça a distinção Siga seus designos na frente que é o caminho Dentro ensinamento, arrependimento e glória Esparrem ontem para a trajetória Será que vale a pena ter vivido? Valeu ter nascido, pois um dia A vida fracassa e a morte O dia abraça enquanto ainda acenda a brasa Ilumina seu mundo Porque a vida vem com tudo e a morte Arrasta tudo sem meio luto Puro One time and one chance Aprenda a viver, faça valer Não cometa suicídio, viva até morrer Na vida não apresenta um para de correr Todo o tempo da vida é curto para viver Esta é a única chance, faça valer Ria agora, chora agora Porque quando a vida para, não há depois O passado não volta, o futuro é incerto Viva a chance é hoje Em virtude dos planetas, estourei certas Cortes e merda, run, fall away Infelizade não espera, fera A tristeza com mais amor Só a vida já é clamor, escuta meu clamor Chega de guardar angora Alegra os palatares porque a vida São sabores São sabores One chance, one life Esta é a única chance que tu podes ter Acenda a sua estrela Vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser Morrer Esta é a única chance que tu podes ter Acenda a sua estrela Vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser Morrer Esta é a única chance que tu podes ter Acenda a sua estrela Vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser Morrer Esta é a única chance que tu podes ter Acenda a sua estrela Vamos lá correr Vamos lá correr Perder pode ser Morrer Amém